Alô rapaziada, firmeza total, MC Rugal do Litoral Ela baratinou, e na pegada do maluqueiro pirou Tá baratinada, tá desandada, vou levar pra minha casa Ela baratinou, e na pegada do maluqueiro pirou Tá baratinada, tá desandada, vou levar pra minha casa Hoje tô de boa, não de brincadeira Meu papo é reto, vai rolar uma bagaceira Oi na casa de praia, piscina, beira, mar E na suíte, claro, tem teto solar Tá tudo preparado, tá tudo no esquema É, tô bem aí, hoje não quero problema Oi, traz o Jack Daniel, o Johnny do azul Vamo embrazar, pega C da bola U Eu sou do Litoral, a Pampa tô maneiro Essa pegada tecno do maluqueiro É o hit da cidade, a nova que chegou E na pegada vagabundo viajou Ela baratinou, e na pegada do maluqueiro pirou Tá baratinada, tá desandada, vou levar pra minha casa Ela baratinou, e na pegada do maluqueiro pirou Tá baratinada, tá desandada, vou levar pra minha casa Ela baratinou, e na pegada do maluqueiro pirou Tá baratinada, tá desandada, vou levar pra minha casa Ela baratinou, e na pegada do maluqueiro pirou Tá baratinada, tá desandada, vou levar pra minha casa Hoje tô de boa, não de brincadeira Meu papo é reto, vai rolar uma bagaceira Oi, na casa de praia, piscina, pera, mar E na suíte, claro, tem teto solar Tá tudo preparado, tá tudo no esquema É, tô bem aí, hoje não quero problema Oi, traz o Jack Daniel, o Johnny do azul Vamo embrazar, pega C da bola U Eu sou do Litoral, a Pampa tô maneiro Essa pegada tecno do maluqueiro É o hit da cidade, a nova que chegou E na pegada vagabundo viajou Ela baratinou E na pegada do maluqueiro pirou Tá baratinada, tá desandada, vou levar pra minha casa Ela baratinou E na pegada do maluqueiro pirou Tá baratinada, tá desandada, vou levar pra minha casa E na pegada do maluqueiro pirou